Lá, 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 pá, 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 pá Vai, pelo céu do Brasil, vai, nesse azul de anil A guia do vale voou, buscando com suas garras mais um gol Gol, vai, glorioso esquadrão, vai, o grande campeão Mostrar a todo o Brasil o que é A sua força e carro, a grande São José Você sempre será orgulho do país Contigo, São José, me sinto tão feliz Nasceu para vitórias, és nato campeão Orgulho da cidade e de toda nação Pagueado o vale, eu sei, terás vitórias mil Irá sobrevoar os campos do Brasil Não há quem te aguente, és forte, és varonil Campeão do meu Brasil Vai, pelo céu no Brasil Vai, nesse azul de anil Águia do vale voou Buscando com suas garras mais um gol Vai, glorioso esquadrão Vai, o grande campeão Mostrar a todo o Brasil o que é A sua força e carro, a grande São José Você sempre será orgulho do país Contigo, São José, me sinto tão feliz Nasceu para vitórias, és nato campeão Orgulho da cidade e de toda nação Águia do vale, eu sei, terás vitórias mil Irá sobrevoar os campos do Brasil Não há quem te aguente, é forte, és varonil Campeão do meu Brasil Vai, pelo céu no Brasil Vai, nesse azul de anil Águia do vale, a guia do vale voou Buscando com suas garras mais um gol Vão, vai, glorioso esquadrão Vai, o grande campeão Mostrar a todo o Brasil o que é A sua força e carro, a grande São José Você sempre será orgulho do país Contigo, São José, me sinto tão feliz Nasceu para vitórias, és nato campeão Orgulho da cidade e de toda nação Águia do vale, eu sei, terás vitórias mil Irá sobrevoar os campos do Brasil Não há quem te aguente, é forte, és varonil Campeão do meu Brasil Vai, pelo céu no Brasil Vai, nesse azul de anil Águia do vale voou Buscando com suas garras mais um gol Vão, vai, glorioso esquadrão Vai, o grande campeão Mostrar a todo o Brasil o que é A sua força e carro, a grande São José Lá, 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 lá Tchau, tchau.